Essa palda em quarentena tive que me acostumar Eu não tô pagando ninguém, ninguém pode me cobrar Eu ando morno e morno e só descansando que é um horror Do dia inteiro matando, cestando e fazendo amor Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena meu irmão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena meu irmão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Segunda-feira é descanso e terça não vou trabalhar Eu fico por casa, quanta prefiro esperar Mas esta pera não me envolvo porque o serviço atrapalha Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Eu quase não saio pra rua pra evitar a deslumeração Faço um rincho no zap, não gosto de compusir Comprou alfa, rimeria, precisamos ter cautela Faço um rincho no zap, não gosto de compusir Comprou alfa, rimeria, precisamos ter cautela Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena meu irmão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Tá bom, tá louco de bom, dele quarentena no rincão Se apertar, tem o pessoal da concaria da música Que manda uma cesta básica E bota uma cachaça bobra, vai Obrigado, mundo ganheiro Está aí o sucesso novo dos Garotos do Fandango Vocês acessem no Facebook dos Garotos do Fandango No Youtube e no Spotify E o link pra você encontrar tudo isso Estará aqui embaixo na descrição É isso aí então, muito obrigado aí Renato Pela sua parceria aqui, por ter participado desse vídeo E galera então, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tchau